Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o MoloSketch Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu tô trazendo um jogo chamado Yandere Simulator Sim, um joguinho que parece com aquelas orientais lá do Japão Tá, eu tô sendo muito preconceitoso Mas é com uma cultura oriental daquelas escolinhas de anime e tudo mais Garota com saia curta e aquela roupa de colegial Mas é um joguinho muito interessante, é indie realmente Ele foi produzido aqui pelo Patreon Ele é um freelancer, programador e fez o Yandere Simulator como um hobby E como ele é um freelancer e não tem muito tempo pro Yandere Simulator Mas ele tá aperfeiçoando aos poucos Então é um joguinho indie, foi indicado pra mim jogar pelo Jussier Que é um amigo meu, abração Jussier E cara, ele é um joguinho muito bizarro Porque ele parece aquele joguinho romancista Sei lá, tipo, ai o garotinho tem que vir Eu tenho que fazer, tipo, naruhina Sabe, que é uma porcaria, ao meu ver E... só que ele é totalmente diferente Então ele é um jogo que não é um demo Ele é apenas um sandbox sendo testado e arrumando os bugs Ele tem muitos bugs Ele... os gráficos estão sendo melhorados Mas ele disse aqui que o jogo final vai ser melhorado Com os gráficos e tudo mais Então sem mais delongas, vamos começar aqui com um joguinho Então... Parece aqui que nós temos o calendário da semana Eu vou começar numa quarta-feira, né E... olha só, eu sou muito bonita, né Linda Vamos ver o que eu tenho por aqui Eu acho que aqui... Senpai Shrine Ah, aqui tipo... What? Esse é uma escova de dentes que eu roubei da casa do Senpai Estou escovando meus dentes com uma... Me sentindo uma sensação maravilhosa Então eu acho que ela pegou essa escova de dentes desse moleque E está escovando os dentes com a escova dele E se sentindo maravilhosa Ela encontrou uma bandagem do Senpai jogada fora Cara, uma coisa deliciosa de sangue Ainda mantém nela Ah, cara, que nojo E ela encontrou uma mançã do Senpai Com uma mordida Colocando os lábios nas marcas de dente É muito divertido Caraca! Que jogo louco! Vamos lá, né? Vamos lá, vou continuar Então, aqui eu acho que eu tenho... Ah! 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 Eu tenho que escolher as calcinhas para a garota, cara Como é que... Por que eu tenho que escolher as calcinhas? Meu! É... É... What? Eu vou escolher isso aqui, tá? Que... É melhor Que é isso aqui? Cockboard What the fuck? Que é isso? Ah! São fotos? São fotos... Vamos ver... Ah! São fotos... No caso do... Deixa eu tirar ele dele Então, aqui dali é o tal de Senpai Que ela fala Então, vamos lá, gente Sem mais delongas Esse aqui é o joguinho Então, são sete da manhã Antes da escola Quarta-feira Então, tem o coraçãozinho ali No canto superior esquerdo Que parece quebrado O coraçãozinho estive Tô na metade Então, esse joguinho parece ser um romance Um joguinho de romance É o Maluscast gravando jogos de romance É... É... Que que é isso, minha gente? Olha as garotinhas chegando pra escola Aí, gente É... Uma chave de fenda Uma abridora de caixa Uma tesoura Uma seringa Uma faca Uma katana Cara, não sei Que diabos Eu vou fazer com isso aqui Mas eu vou pegar Opa, opa Esconde, esconde Ninguém viu nada Ninguém viu nada Opa, ninguém viu nada Oiê Você quer falar comigo Oh, oh Attack Mano, eu tô com uma tesoura na mão Oi, ninguém viu nada Eu não sei de onde Essas garotas são aqui da escola Eu acho E... Ah, esse é o Senpai Sei, pai, tchau Tá, eu parei E... Eu acho que tem como matar as garotas Acho que não vai vir mais nenhum Então não vai dar nada se eu matar ela Oh, fuck, man Ih... Ih, fudeu Caraca Vocês viram o que eu fiz? Mano, céus Mano, céus Mano, céus Eu... Ah... Então o joguinho é assim, gente Olha só Parece Que... Que rola Umas tretas Assim E eu tenho que matar As outras garotas E... E limpar o sangue delas Não sei porquê Então eu sou meio Uma psicótica Tem que limpar Todo o sangue Dessa moça Ah... Tá, eu quero largar isso Ah, eu quero pegar a mão Ah, eu tenho que... Manda, céu What the fuck Eu tenho que puxar o corpo Caraca Ah, pra onde eu tenho que jogar Esse corpo, cara Oh, não vai dizer Ah... Mano, que jogo do mal Tinha que ser jogo japonês, né, cara Então eu acho que eu matei Uma garota aqui E eu tô sangrando Com o sangue dela E eu tenho que jogar ela Nesse tipo de fornalha? Seria isso? Ah, no lixo Mano Caraca What? Ai, aqui eu tenho que trocar de roupa What? Mano, eu fiz a cacaca aqui Olha esse jogo, velho Mas que eu tenho que limpar Ninguém viu nada Ninguém viu nada, rapaz Quem é que viu alguma coisa? Essa coisa deu suja de sangue também É a menstruação Vou me limpando aqui Ninguém viu nada Puta, essa merda Aqui tá suja de sangue Tem que limpar Tá Aí, limpa Agora tem que limpar Essa sujeira Essa sujeira aqui Que eu tô fazendo, né Cara, o estranho é que aquela garota não viu nada Esse é muito bom Então, uma das paradas Que o Patreon Disse Que o jogo Esse Yandere Simulator Ele é baseado Fundamentado Assim, basicamente Na mecânica de Do clássico Hitman Então, um jogo meio assim Sandbox Stealth E eu tenho que Te ir matando As pessoas É isso Oi Ah, eu posso tirar fotos Ahá Oi, esse aqui é o Senpai Oi Senpai Oi Senpai Tira a foto do Senpai Se eu não me aproximo demais Do Senpai Fica louco Ah, decente I don't get it Water, it's rain Show me Make sure The subject is exact Oh, shit Ah, tá Então, eu acho que eu tenho que tirar uma foto As pessoas e mandar Oi, vamos tirar uma foto Tome aqui, ó Pra postar no teu Facebook Tá, eu ainda não entendi Mas, vamos continuar Ah, antes da escola Olá, garotas Olá, meninas Ah, elas não querem papo comigo, meu Vou subir aqui pra ver o que tem aqui pra cima, né Parece que ali eu tenho aula Vou subir mais um pouco pra ver o que tem aqui Então, o cenário, ele é bem restrito, tá ligado Uma parada bem simples Claro, o jogo indie, né, meu Tá em produção e desenvolvimento Então, é uma parada bem simples Parece que eu tenho que ir pra aula Go to the class Parece que eu acabei de sair da aula E as garotas estão descendo Ah, eu voltei pra aula Depois da escola Depois da escola Tá, eu não aproveito a porra nenhuma Ah, então eu acho que eu tenho que ir matando as garotas Pra evitar que elas falem com o senpai Senpai Então, oi Oi Cara, a questão é como é que eu vou matá-las Como é que eu vou matá-las Acho que não vai dar agora Porque tem muitas garotas ali e tal Aquela loirinha ainda tá lá, cara Será que eu vou matar ela agora? Oi Não, ela é tipo a bugada do jogo Ela não se mexe Então eu vou ir pra casa, né, gente Vamos pra casa Que é o que a gente tem pra fazer Yandri Chan Está em desnir da escuta E espera pro senpai sair da escola Enquanto vai caminhando na volta da escola O professor descobre Um misterioso sangue numa arma Meu Deus O professor não decide Não sabe o que faz Não tem uma decisão certa do que ele vai fazer Então ele não faz nenhuma ação Ah, Yandri Chan Que no caso Yandri é o meu nome Então sai da escola e retorna pra sua casa Sem nenhum incidente Yandri Chan vai dormir E tem um pesadelo Que tá perdendo o senpai Tá tudo na volta do senpai Então aqui É quinta-feira, né Vamos iniciar mais um dia Beleza, bonitão Ah, hoje eu vou trocar minha calcinha Hoje eu vou aqui, ó Com uma vermelha Bem bonito Não, não Vou com a rosa Aí Agora sim Agora tá bonito Agora eu vou pra escola, né Vamos embora Vamos ver qual é o segundo dia de escola Olha, é meu Vamos ver Ninguém viu nada Ninguém sentiu nada Já posso pegar a mensagem Aqui, ó Aqui, ó Oi, eu não sei de nada Eu não sei de nada Eu sou inocente Oi, senpai 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 Oi, senpai Sai, sai, sai Vamos, vamos Essa menina aqui é muito louca Ela tá aqui parada bugadaça Ela não faz sentido Olá, meninas Eu não quero falar nada contigo Eu vou só tentar trancar a última que passar Acho que não tem aquela outra ali E acabou Aquela ali é minha vítima Ela acabou de entrar Eu vou trocar ela aqui Oi, quer falar comigo? Eu quero, eu quero Oi, oi, oi Você quer bater um papo, meu? Você quer falar comigo? Quer falar comigo? Tá, então tchau Acho que não tem ninguém Aqui só pra confirmar, né Faz que não tem ninguém vindo Ah, eu fiz uma coisa Caraca, eu acho que eu tô mandando, tipo, mensagem pra alguém Esse é o... Esse é o game Não... Não viu nada, sabe? Então tá tudo bem Tá tudo bem Então eu mei que eu mando essa mensagem pra alguém De que eu matei Uma das garotas de... Caraca Tá, vamos jogar aqui no lixo Opa Calcinha branca Olá Eu só tô suja de sangue Nada, nada Limpa, limpa, limpa Limpa, limpa, limpa Antes da aula, né O sangue bem bonitinho Ninguém viu nada, gente Eu tô aqui limpando, sabe Tô ajudando as faxineiras Limpando as faxineiras, meu Joguinho menos bizarro do universo Vamos lá Limpa, limpa, limpa Limpa, limpa, limpa Oi Ai, já tá sujo de sangue, moleque Lava, lava, lava Lava, 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 lava Puxa, que droga Eu sujei muito o chão de sangue Vou tentar matar as outras mais próximas aqui do lixo Mãe dos céus Limpei, limpei, limpei Ninguém tá vendo nada Ninguém sabe de nada É só sangue, gente Calma Não é nada demais Ai, eu tô um pouquinho suja de sangue Mas Não é nada Troca, troca de roupa Troca de roupa Troca Change Ai, ó Olha só O que que eu tenho aqui? Tá, acho que eu tenho que esconder essa faca Vou pra aula, vou pra aula Sou uma menina boa Tem que ir pra aula O senpai tá aqui Senpai Oi, senpai Oi, senpai Me dá oi, senpai Moleque bugado também Me dá oi Vamos embora pra aula, gente Ninguém tá vendo nada Oi, amiguinhas Amiguinhas Vocês estão com uma vez Oi Oi, amiguinhas Oi, tudo bom? Tudo bom, amiguinhas Uma foto de vocês E... Tá, eu quero tirar mais as fotos de quem eu matei Então eu vou pra aula Sou uma menina muito dedicada Não tenho tempo pra amizades Só por ser um pai Tá Hora do almoço Meu Deus Ah, ah Meu Deus Quase que elas me viram armado e preparado Oi Tá bom Tchau É... É... Alguma coisa por aqui Pra fazer Numa garota sai Nossa, eu tô sem pai lá também Então não tem nada pra fazer Deixa eu ver o que tem pra cá Não tem nada É só cenário mesmo Ai, pra aula com as minhas amiguinhas 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 Cada dia diminui uma Haha Então eu vou voltar pra aula Ninguém vai ver nada Tá, eu sou muito estudiosa Desculpa Eu preciso voltar pra aula Tem que estudar, né, gente? Vamo lá Bora pra classe Ah, depois da escola Hora de ir embora Oi, amiguinhas Tô com pressa de ir pra casa Vem que vai ser a última filha da puta Zé daqui Vou arrastar ela Para a morte Não tem nada Não tem nada 올라 La-la-la-la-la-la-la-layi-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la De matar uma aqui Acho que dá Matei 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 E agora? E agora gente? Vocês tem que ir embora Sai meninas Opa Vocês viram isso? Acho que eu tava tentando jogar chave Ah Contra o Akei meio que eu tive uma visão ninja Da vida, sabe? Tá, mano Eu acho que eu viajei demais agora Tendo matado ela Antes das outras amiguinhas Tendo saído Se eu matar uma professa, o que acontece? Mano do céu Esse é esse legal E tac Tac Olha só, parece que meus batimentos aceleraram E eu tô mais louco Caraca, eu acho que eu tô... Meu nível de insanidade tá aumentando, tá ligado? E eu tô meio assim, meio louco Opa, eu acho que eu batei todas Meu, eu tô ficando meio louco Vocês percebem? Olha ali, meu A música parou, mano, que medo, velho Caraca, rapá Eu acho que eu começo a ficar meio louco Tá, isso aqui eu vou soltar E vou ir pra casa Socorro Socorro, minha gente E eu tô mais louco 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 Ele para casa Que um assassinato Levou a escola E a universidade destruiu todos os estudantes A ajudar a polícia a achar o assassino A polícia chegou na escola e começou a investigação A polícia rapidamente descobriu muitos corpos No chão da escola Porque eu sou idiota, não limpei E localizar a arma que foi usada pelo suspeito Suspeito do crime E André Ah, meu Deus Eles me interrogaram A polícia linkou o assassinato A arma com o André Chan E eu fui arrastado Eu fui presa E André Chan nunca vai ser pra confessar seu amor para Senpai Coração quebrado, mano Acabou, meu Acabou Então, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Esse é o jogo Yandere Simulator O jogo que eu tenho que acessar Minhas amiguinhas Para conquistar o coração do Senpai Espero que vocês tenham gostado Dê like no canal Pa, pa, pu Valeu e até mais